TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. No programa Centros de hoje falaremos sobre o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, suas atividades dentro da Univates e uma série de ações e projetos e eventos que estão programados para o mês de junho. Na sequência. Ok, vamos falar sobre o PIBID. Temos conosco hoje aqui no programa Centros para relatar sobre esse tema. Professora Cristiane Rauch, coordenadora institucional do PIBID Univates, professora do CETEC. Bem-vinda. Temos também a professora Temis Borer, coordenadora da área do PIBID Univates no Subprojeto de Ciências Biológicas, professora do CCBS. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Professor Sérgio Nunes Lopes, que é supervisor do PIBID Univates, Subprojeto da área de História. E é também professor da Escola Municipal João B. da Kerbs, de Arroio do Meio. Obrigado pela sua presença. E o Matheus, Matheus Lorenzon, que é estudante do curso de Pedagogia e bolsista do PIBID Univates no Subprojeto da área de Pedagogia. É isso, né, Matheus? É isso. Ok. Professora Cristiane, vamos começar relatando um pouquinho o que é o PIBID, qual é a sua função, como é que ele está estruturado, qual a sua importância. Bom, eu começo falando da CAPES, Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, órgão do Ministério da Educação, que foi criada em 1951, que teve atribuição com a pós-graduação. Em 2007, a CAPES se dá conta da necessidade de pensar a formação de professores para a educação básica. E cria, institui, por via de portaria em 2007, então, o PIBID. O que é o PIBID? O PIBID é um programa de incentivo e valorização do magistério e aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica. Então, neste programa, nós temos alunos dos cursos de licenciatura que exercem atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica, contribuindo para a integração universidade-escola, relação teoria e prática e a aproximação das escolas, pensando na melhoria da qualidade da educação brasileira. Nós temos aqui na Univates, então, o programa desde 2010. O primeiro projeto encerrou no ano de 2013. Começamos agora em 2014, então, um novo projeto, com ampliação do número de bolsas, de vagas, de subprojetos. Certo. Em 2010, quando nós iniciamos, nós começamos com 100 alunos bolsistas, de cursos de graduação, de 5 subprojetos. Prof. Temes, pode me ajudar? É. Quando nós iniciamos em 2010, nós trabalhávamos de uma forma, porque quando ele foi lançado, o PIBID, em 2007, né, Cris? A nossa instituição e instituições comunitárias não tinham acesso. E a partir de 2010, nós tivemos essa grande chance de fazer parte deste grupo e nós iniciamos com muita vontade. Iniciamos também engatinhando, né, Prof. Cris acertando e errando em alguns momentos, né, mas a nossa caminhada foi muito positiva, porque foi nesse momento que os cursos aqui das nossas licenciaturas, aqui na instituição, começaram a ter acesso às escolas e sendo ainda, de certa forma, remunerado por bolsas, né. Isso foi extremamente importante. E foram cinco cursos, né, Cris, inicialmente, Biologia, Letras, Ciências Exatas, História e Pedagogia. Os cinco iniciais. Os cinco iniciais. E uma integração muito grande, os alunos se sentiam desde o início, desde que iniciou esse programa na instituição, eles estavam, assim, muito integrados, né, e vendo uma possibilidade de formação durante a sua graduação, de unir a teoria à prática, né. Podemos dizer que esse programa da CARPES, ele também responde um pouco à pressão da sociedade, à visão da sociedade na necessidade de formação de professores, ou o problema da falta da busca pela formação do magistério, especificamente, ou disciplinas da licenciatura? Com certeza. Ele quer, ele busca incentivar e valorizar o magistério, né. E acho que é importante falar da dinâmica do programa, porque a gente começou falando dos alunos de graduação, mas então também estão envolvidos, esses alunos de graduação, eles desenvolvem atividades com escolas públicas, juntamente com professores supervisores, né, professores das escolas parceiras, e com o apoio de professores formadores, são os professores de cursos de licenciatura. Quer dizer, a bolsa não é somente para alunos, ela tem esses dois tipos de remuneração, de vínculo ao programa, né. Isso, exatamente. Então, a gente tem o professor da escola, o futuro professor, né, aluno de licenciatura, e o professor formador, que é o professor que normalmente trabalhava só, então, na formação dos futuros professores. Então, essa dinâmica é uma dinâmica diferenciada, bem diferente do que acontece nos estágios, né, cabe salientar, e realmente promove uma integração entre escola, universidade, no momento que semanalmente esses bolsistas estão ali na escola, juntamente com o professor, eu tenho dito que é aprender a ser professor, com o professor em exercício lá na escola, naquela realidade da escola, né, não apenas com a teoria que a gente tem na academia. São todos os alunos que interagem dentro desse processo da licenciatura, né. Exatamente. E aí, nesse primeiro momento, então, concluindo, nós começamos com 116 bolsistas. Eram 100 alunos de licenciatura, 10 professores supervisores, 5 coordenadores de área e a coordenação institucional. 10 escolas, não, 8 escolas parceiras. 8 escolas parceiras. Como se dá o processo de seleção dessas escolas? Por manifestação de interesse, há critérios? Existem critérios definidos pela CARPES, no edital, que nós participamos, né, porque para a gente ter o projeto, nós tivemos que nos submeter a um edital, né, a determinadas condições. Para as instituições comunitárias, como a Profitemes já falou, isso aconteceu apenas em 2010, quer dizer, o programa foi criado em 2007, inicialmente só para instituições federais. Então, tem alguns critérios, como baixo IDEB, ou até um IDEB elevado, para fazer um contraponto, né, também conhecer o que essa escola faz de diferente, para ter esse diferencial, para ter esse IDEB mais elevado ou mais baixo, então, enfim, entre outros, né, a gente também considera a proximidade da instituição, o interesse da escola em participar do programa, porque afinal de contas, a escola precisa abrir o seu espaço, né, e isso também é considerado. Bem entre os critérios da edital. Eu acho que só complementando também, uma determinada situação que no meu grupo realmente aconteceu, foi as realidades distintas, né, uma realidade de uma escola rural e uma escola urbana, então, nós conseguimos colocar os alunos frente a essas diferentes realidades, né, uma escola mais voltada ao campo e uma escola mais com alunos e vínculos muito fortes com o local urbano, né, Certo. Isso. Bom, aí nós conseguimos em 2012 ampliar o número de subprojetos e o número de bolsistas envolvidos, bem como o número de escolas. Em 2012, então, a partir de um novo edital. É o segundo momento, então, do PIBID dentro da Univates, né? Isso, que na verdade era dentro ainda do projeto inicial. O projeto não mudava, mas a configuração dele podia ser alterada a partir daquele edital. E aí nós conseguimos incluir letras em inglês e educação física. Certo. Duas áreas novas, mais aquelas cinco iniciais. Isso. Nós iniciamos com o cinco em 2010 porque era o que o edital permitia. Então, em 2012 nós ampliamos duas áreas, o que fez com que a gente ampliasse o número de bolsistas de graduação para 140. E aí professores, supervisores e coordenadores e bolsistas fechavam, então, o número de 176 bolsas. E passamos a ser, a contar com 18 escolas parceiras naquele momento. Agora, 2014, que agora oficialmente nós temos projeto novo, né? Então, o anterior ensaio em 2010 foi encerrado em 2013. E aí nós ampliamos novamente mais duas áreas. Então, hoje nós temos também o Letras Espanhol. E temos o subprojeto interdisciplinar. Então, que é um grande desafio para todos nós. Tanto se fala na interdisciplinaridade e a necessidade da gente também vivenciar isso na teoria e na prática. Com essa ampliação e outras possibilidades, nós passamos hoje a ter 209 bolsas no nosso programa. O que confere um orçamento anual de 1.431.540 reais. Este valor, deste valor, 124.500, é o valor para custeio. Então, para desenvolver as atividades, para criar novos materiais, desenvolver jogos, projetos, enfim. E o restante é o valor, então, que vem em bolsas, que é pago diretamente para cada um dos participantes do programa. Portanto, massivamente tem a ver com, realmente, a questão de formação de recursos humanos. Isso. O envolvimento das pessoas dentro desse projeto. E materiais também. Sim, essa pequena parte. Isso. E a escola. E isso é muito importante porque, muitas vezes, as escolas não têm seus laboratórios organizados, não têm uma infraestrutura ainda bem elaborada. E o PIBID também vem a colaborar com esta formação, né? Isso também é um ganho da escola. Não só na formação do professor, mas na estrutura disponível. Na estrutura, exatamente. Isso é importante, claro. Bom, temos aí um sentido geral de como o PIBID funcionou. Vamos dar um pequeno intervalo e no próximo bloco, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre experiências, o uso, falar como é que foi nas escolas, como é que os bolsistas estão se sentindo dentro desse projeto, para a gente ter um olhar um pouco prático disso e já ver os primeiros resultados. Ok? Ok. Então, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Centros. Hoje, nosso assunto é relativo ao PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e com as presenças aqui da professora Cristiane Rauchild, que é coordenadora institucional do PIBID na Univates, professora Temis Borer, coordenadora da área do PIBID Univates, o projeto de Ciências Biológicas, professor Sérgio Nunes Lopes, que é também supervisor do PIBID, o projeto da área de História, professor de uma escola municipal em Arroi do Meio, e com o Matheus Lorenzon, estudante do curso de Pedagogia e bolsista do PIBID Univates. Bom, fizemos o primeiro bloco com uma introdução sobre o histórico, sobre o objetivo do PIBID. Vamos agora para um perfil um pouco mais aplicado. O que consiste na prática do PIBID? Como é que as sub-áreas se envolvem? Como é que os bolsistas agem dentro do PIBID? Bom, eu vou começar falando, então, de uma organização institucional, de algumas atividades que perpassam todos os sub-projetos. Os sub-projetos, eles têm as suas atividades, suas dinâmicas, né? Mas dentro disso, nós temos um seminário, que é aberto a todos. A gente realiza esse seminário anual, vamos falar dele com mais detalhes depois. Nós realizamos encontros temáticos. Esses encontros temáticos são encontros para discutir questões de formação teórica e técnica, que possam apoiar, que possam contribuir na elaboração de aulas diferenciadas, de metodologias diferenciadas em sala de aula, quer dizer, nas atividades depois realizadas pelos sub-projetos. Dentro desses encontros temáticos, nós temos também um projeto de qualificação de leitura e escrita. Então, quer dizer, também uma contribuição importante para todos os envolvidos no programa. E temos também previsto seminários integradores, que são momentos onde todos os bolsistas do programa, distribuídos nas diferentes áreas, falam das suas atividades, compartilham experiências, ideias. Então, na prática, essas são as ações comuns que perpassam todos os bolsistas. Nós utilizamos um ambiente virtual, onde a gente tem uma parte comum a todos os sub-projetos, depois uma parte específica, onde cada área se organiza e organiza as suas temáticas de estudo. E passo então para a Profitemes para falar um pouco da organização do sub-projeto. Bem, o meu sub-projeto, ele acontece nas quintas-feiras, nas segundas e nas quintas-feiras pela manhã. Então, nós temos dois dias de envolvimento semanal a princípio, né? Sendo segundas-feiras, nós estamos aqui na instituição preparando, elaborando material. E nas quintas-feiras, nós nos dirigimos às escolas para fazer aplicação desse preparo, né? Desse planejamento. Durante as segundas-feiras aqui na instituição, os professores também das escolas participam. Eles vivenciam com os alunos, fazem as escolhas de metodologias, de atividades, de como envolver esses alunos, né? Da educação básica. E nas quintas-feiras, os nossos alunos se dirigem às escolas e vão fazer, aplicar, né? O que foi elaborado. E é extremamente gratificante quando a gente acaba vendo esses alunos de licenciatura que tem todo um potencial teórico, transferindo esse potencial teórico para a prática, né? E o envolvimento também é fantástico. E os alunos também fazem todo esse processo de capacitação, que é extremamente importante. E os professores também. E isso, muitas vezes, acarreta ao professor levar para a sua escola essa capacitação. A importância de se capacitar, a importância... Dissemina com os demais professores, não só da sua área. Isso acaba sendo multiplicadores, né? Então, essa multiplicação do conhecimento, de novas ações, é extremamente importante. E os nossos alunos, porque da licenciatura, eles se sentem extremamente importantes, porque eles vão para as escolas, eles não vão com a intenção de ensinar. Eles vão com a intenção de aprender e de contribuir com coisas novas que eles estão vivenciando na academia, né? Para eles, para eles, é extremamente interessante. E esse... E o professor também vivencia isso na escola, né? Esse preparo, essa intenção de fazer bem feito, de ver o resultado do processo é muito bacana, né? É, e num primeiro momento, já me vem, assim, duas situações bem claras na cabeça. Nas segundas, há esse planejamento. Na quinta, leva-se à escola. Imagino que na próxima segunda, quando volta, tem todo o retorno, se o preparo deu certo, se não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Exatamente. E o quanto, tudo aquilo que se pensa, tem que ser adaptado para o perfil do aluno, especificamente, conforme o perfil da escola, conforme a idade, né? Conforme o ambiente que é mais rural, mais urbano, e aí tem que ser, sofrer uma série de adequações, eu acho que isso deve ser riquíssimo, né? E muitas vezes eles fazem um preparo, se preparam para isso, e chegam na escola, a resposta não é aquela esperada, né? Então, eles têm que rever várias coisas. E isso é bom, porque eles estão conseguindo ainda aprender e vivenciar isso na academia. Certo. E o professor, que também está envolvido, ele sente, ele percebe que esses alunos da licenciatura, eles estão vindo com plus a mais, né? Que não existia antes. Saía da academia e ia direto para a docência. E muitas vezes, essa docência não tinha um preparo muito bom, né? E isso é notado agora, essa diferença, de uma forma muito boa, né? Então, há um certo espírito de inquietude que é plantado junto aos professores, né? Para tentar inovar e ainda assim preparar para que ele enfrente as adversidades, porque nem tudo vai dar certo, mas ele esteja pronto para essa mudança constante, né? Acho que isso é fundamental, né? Até uma situação que foi interessante nessa escola rural, eles fazem carneção de animais. e os nossos alunos da biologia, né? Ficaram naquela situação, mas daí eles viram que é um processo da comunidade, né? Que acontece com o envolvimento dos pais, da comunidade escolar, visando um lucro para investimento na escola, né? E que é a vivência do interior, né? Certo. Isso foi muito gratificante, porque eles voltaram realmente com a vivência da comunidade, né? E o quão isso deve ser distinto da realidade de quem está indo para lá, né? Exatamente. A realidade que eles vivenciam no seu dia a dia, né? A diversidade como um fator de crescimento, né? Exato. E na área de história, professor, como é que... Na área de educação, acho que em geral, em que pese as teorias de terra arrasada no setor da educação, acho que o programa de iniciação à docência, ele nos faz enxergar a partir da escola, e enxergará a escola com um novo papel, né? Com uma significação diferente a partir do programa. Que é justamente o papel de uma instituição que também forma, mas não só uma instituição que abriga a mão de obra, que a universidade forma. Até então ela só recebia. Recebia e recebia muitas vezes, e eu partilho dessa ideia, porque sou professor há pouco tempo, formado aqui pela casa, inclusive, dessa visão inicial, da gente quando entra num curso de licenciatura, uma visão até meio romântica do que seja a educação, e aí se distancia a universidade da realidade da educação básica, e quando você chega lá, se percebe, né? Uma situação diferente, já aqui tangenciada nas falas da professora Temes, né? De que o papel da escola, dentro de uma amplitude maior, de um contexto social maior, é uma minicélula da sociedade, que às vezes nós nos focamos demais na academia do ponto de vista teórico, que é bom, a academia serve para isso, mas que a escola vem complementar com o PIBID. Eu acredito que nós estamos reaproximando isso, e o papel nosso, como professor formado já, estando no contexto educacional, lá da educação básica, recebendo acadêmicos, lugar por onde a gente transitou, aproximar tudo isso e perceber que, às vezes, as nossas expectativas, a partir das nossas leituras teóricas, a demanda que vem da sociedade para a escola é um pouco diferente daquilo que nós vivenciamos na teoria. Sem dúvida, a teoria é importante para dar sentido para aquilo que a gente vai fazer e para qualificar a nossa atuação naquele lugar chamado escola, mas que, às vezes, a gente enxerga de fora, de um jeito diferente, do que vendo de dentro. E eu acho que o PIBID proporciona essa visão de dentro, essa possibilidade de estar em contato com o aluno, de ter experiências em sala de aula, acompanhando um professor, pensando, tendo oito horas para planejar duas de prática, coisa que é extremamente romântica do ponto de vista da identificação da profissão depois, porque a gente vai ter aí 12, 13 cadernos de chamada para preencher entradas em turmas durante a semana que não nos permitirão todo esse movimento, mas que experienciar isso do ponto de vista de um bolsista em uma turma para ter uma noção de como é que é o todo e a realidade de uma escola eu acho que é fundamental. E nós, como supervisores, fazemos esse papel aí de meio que de ponte entre as duas instituições. Nós temos que fazer instituições diferentes, que se afastaram por durante muito tempo, voltarem a conversar e ter uma noção mais realística do que seja educar aí no século XX. Professor Sérgio, eu vou lhe questionar ainda um pouco mais sobre o dia a dia na sua escola, por exemplo. Mas, Matheus, qual é a tua prática? O que tu relatas como um elemento importante de participar do PIBID como aluno da pedagogia? Bom, eu acho que o mais importante do PIBID é essa possibilidade de transformar a escola em uma unidade co-formadora, juntamente com a universidade. E no momento que nós, como bolsistas, nos inserimos no ambiente escolar, nós podemos conhecer a complexidade da ação educativa e a multidimensionalidade que a escola ocupa. Por causa que, muitas vezes, como aluno de graduação, tu olha para a escola e tu pensa que a escola se resume ao trabalho do professor. E no PIBID nós estamos acompanhando que não é só isso. A escola, para funcionar, ela tem todo um embasamento teórico, embasamento legal, que muitas vezes não fica explícito na ação pedagógica. E então nós estamos tomando esse conhecimento. Mas que interfere, né? Isso, interfere. E também observação de práticas de outros professores, né? E um pouco do que o Sérgio já colocou aqui, como graduandos, às vezes nós idealizamos a escola. Nós vamos para a escola pensando num modelo de aluno, pensando num modelo de professor. Isso não ocorre na realidade, né? Então esse contato é muito importante para nós percebermos, bom, o que realmente é a escola, o que realmente é um aluno. E se a nossa escolha, como estudantes de licenciatura, era realmente aquilo que nós desejamos. Sim. É, aí já me lança a ideia do que a professora Temes dizia antes, de que antigamente o aluno da licenciatura, ele chegava no final do curso e ia para a docência, né? Quer dizer, o choque de realidade se dava somente lá no final do curso. Agora esse choque de realidade, ele já acontece no durante, né? Para que haja essa troca, esse crescimento durante o processo. Um fator importante, eu acho que vale a pena ressaltar, é que eles muitas vezes constatam um ambiente sadio de trabalho. Tem toda uma história de que a docência é complicada, que dar aula é complicado, que professores desestimulados. Mas eu tive alunos que entraram agora no PIBID, que faziam parte do bacharelado, que transferiram-se de curso, entraram na licenciatura para fazer parte do PIBID. Outros alunos que não se viam na docência, no curso de licenciatura, não se viam na docência, começaram o PIBID e disseram, professora, é fantástico, é tudo de bom. E essa convivência com o adolescente também acaba criando elos de criação, de formação e até de criatividade no próprio planejamento das suas aulas. E isso também é importante, porque às vezes a gente vê muito o ranço da docência. E eles conseguem também perceber o lado bom e o lado da dignidade de ser professor, que é uma profissão fantástica. E essa dignidade, muitas vezes, eles estão resgatando na própria atividade do PIBID. Certo. Na própria formação. Formação. Não só depois do... Exatamente. O senhor Sérgio, eu ia me perguntar como é que a prática, assim, numa escola municipal, como é que já há resultados, podemos dizer que isso já impactou positivamente ou ainda está em processo de formação. Como é que o senhor diria que o senhor vê o PIBID dentro de uma escola municipal, como é o seu caso de atuação também? A educação, depois que a gente sai da graduação, onde a gente tem um grupo de pessoas que pensam parecido com a gente no curso de graduação, o professor de história se forma junto com outras pessoas que olham na mesma direção. aí tu é jogado no lugar da diversidade, que é a escola, onde tu vai, dependendo da escola, ser a única pessoa. A voz da tua disciplina lá é tu. E isso dá uma sensação de solidão muito grande. Não digo de insegurança, porque dependendo da caminhada que a gente se propõe a fazer durante a graduação, a gente se apropria de algumas coisas que nos dão a segurança para estar no lugar que estamos com qualidade. Mas, no contexto da escola, onde tu vai ter diferentes áreas e tu te enxerga com a responsabilidade, investido da responsabilidade de ser aquela ciência na qual tu te formou e a única voz naquele lugar, é uma responsabilidade gigantesca que às vezes é pesado demais para carregar. O PIBID nos permite dialogar de novo como dedicados a uma área específica com pessoas que estão pensando na mesma direção. No caso, os colegas bolsistas da graduação, que, pelo menos no panorama, no lugar onde eu atuo, na escola onde eu atuo, são assim tratados. São colegas, são bolsistas, assim como eu, que estão se apropriando de algumas ferramentas, talvez carentes de algumas experiências a mais que eu tenho e eles não, mas que estão aí em processo para estar trocando ideias num nível de horizontalidade comigo na sala de aula. E, nesse sentido, nós construímos, ao longo, desde agosto de 2012, lá na escola, projetos que ampliaram a possibilidade da ciência histórica, que é o meu métier, dentro daquele educandário, com a parceria dos bolsistas. Sozinho eu não teria pernas para isso, de ousar num projeto de educação patrimonial, por exemplo, falando especificamente da história, de ousar na criação de material didático específico para a área de história, coisa que sozinho eu não teria condições de fazer, mas que sentando com mais cinco bolsistas, eu tenho a possibilidade de visualizar, de perceber que eu posso melhorar as minhas aulas lá, com aqueles que são a ponta disso tudo que a gente está conversando aqui, que são as comunidades, as famílias, as pessoas que confiam a educação, a um educandário que está inserido num contexto de bairro, de comunidade, onde a gente está atuando com as pessoas e percebendo no dia a dia os dramas das famílias, aquelas situações que... É aquilo que eu disse na minha fala introdutória. A microcélula da sociedade é a escola. As coisas chegam para nós assim brutas mesmo. E é lá que a gente tem contato com elas. E aqui na academia, às vezes, isso nos falta. A gente chega com o preparo teórico e lá a gente vai ter essas outras coisas que vão nortear a nossa prática, além do nosso conhecimento teórico, da nossa preparação específica. E hoje uma escola é um ambiente de mudança, um ambiente de cobrança, um ambiente de participação, de alegria também. É bom ter essa experiência, mas é um ambiente onde a gente tem que ter inovação. Não se permite mais ter o perfil clássico do professor tradicional, conteudista e ortodoxo. Entra na sala, todo mundo levanta, passa conteúdo no quadro. Não que você não possa ter algum regramento, mas a possibilidade da troca, né? Acho que isso é fundamental. Exatamente. Isso eu acho que os nossos bolsistas acabam contribuindo bastante com os professores na escola. Como o professor Sérgio falou, essa elaboração de jogos sozinho seria impossível, né? Porque até pela carga de trabalho, isso se tornaria muito complicado. E os bolsistas, no momento que eles participam e executam essas atividades, eles contribuem também na formação e até os outros professores acabam também se estimulando a desenvolverem metodologias diferenciadas nas suas aulas. Puxa, que bacana o que foi feito na disciplina de história, na disciplina de biologia, de ciências, né? Isso acaba estimulando os outros professores de outras áreas. Isso eu acho que é muito importante, né? Ótimo. Nós vamos dar um pequeno intervalo, já voltamos para o terceiro bloco, onde a gente continua com algumas dessas experiências práticas e tão importantes do PIBID. E falaremos também no quarto bloco sobre os eventos que estão programados aí para logo mais no mês de junho. Então, um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o nosso programa Centros, hoje falando sobre o PIBID. Falávamos no bloco anterior sobre as experiências práticas, como se dá o dia a dia dos professores, a participação das escolas, toda essa interação. E a professora Temes relatava aí a importância desse contato entre as diversas áreas, né? A professora Cristiane queria seguir nessa sequência aí da experiência dos professores. É, o ser professor é muito além de dar aulas, vai muito além disso. Então, o PIBID consegue mostrar isso, que a docência tem diferentes características e dimensões, que o trabalho do professor lá na escola vai muito além da sala de aula. Então, acho que isso... Só na formação a gente não conseguia mostrar. Essa relação teoria-prática que não consegue perceber essa complexidade e essa importância dessas diferentes dimensões, dessas diferentes características. Teoria-prática, não só pedagógica, mas o professor Sérgio colocava também que há a questão burocrática, né? Que às vezes você tem que te apropriar também, né? E aí você faz esse choque da busca da realidade, né? Exatamente. A questão burocrática e a questão social, porque a partir do momento que você te insere, você entra em contato com os alunos, especialmente com adolescentes, no caso da educação básica, a gente vai ter uma visão muito realística do que seja o social, do que seja o que aquela comunidade, aquelas famílias estão vivendo. Um exemplo bem prático, eu estava com dois bolsistas, isso era 2012, era o primeiro ano do programa lá na escola, e eu cheguei preparado com aula redonda para inserir os bolsistas e passar uma aula para os bolsistas. Cheguei na sala dos professores na escola, estava um movimento. Eu descobri que naquele dia, naquela madrugada, havia se suicidado o pai de um aluno. Quer dizer, e era o aluno de uma turma onde eu entraria. Em uma comunidade, onde todo mundo se fala com todo mundo, onde as famílias que estão envolvidas naquela turma, que era uma turma, e ainda para complicar, uma turma concluinte do ensino fundamental, que é uma coisa simbólica para os estudantes, para os adolescentes, tem um ritual de passagem no final do ano, que é a dita formatura, a colação de grau do ensino fundamental. Então, estava toda uma... E eu já estava sendo também o professor regente de uma dessas turmas de oitava série, que se comunicavam, eram 46 alunos, dois bolsistas e eu, na disciplina de História. Eu estava preparado para falar de Belle Epoque, de introduzir a corrida armamentista à Primeira Guerra Mundial, e não foi nada disso que aconteceu. A troca de e-mails com os bolsistas durante a semana foi toda nesse sentido. E chegou a hora, em 15 minutos a gente ficou sabendo, não, que a nossa aula não aconteceria na sala de aula, na sala de aula, e aconteceria no microtério da comunidade, onde lá estaríamos nós, nos solidarizando com o colega que tinha perdido o pai. Então, são para ver que existem realidades diferentes que é impossível de a gente vivenciar só na sala de aula da universidade. Que a escola nos prega essas peças e nos desacomoda constantemente dessa situação de rotina. Uma situação dessas vai para além do fato em si, porque traz todas as suas consequências para a turma, para o ambiente, para o processo social, indiferentemente da tua área de formação e da tua disciplina. Sem dúvida. É uma questão tua de como sujeito, de como é que tu te enxerga naquele contexto. Quer dizer, eu subi lá os 24 degraus do primeiro piso para o segundo piso, pensando com que frase eu introduziria a minha aula para aquele grupo de alunos. que seria, bom dia pessoal, então vamos falar de vela epóquia até então. Não foi nada disso. Não tinha que ser isso. Não era isso. Até porque muitos deles trouxeram bilhetes dos pais dizendo, olha, nós solicitamos que às 10 horas, quando acontecerá a encomendação do corpo do falecido, o nosso filho esteja lá, porque ele é amigo do colega que perdeu o pai. Então, quer dizer, é uma situação totalmente inesperada e como professor e como pessoa tu precisa te preparar para encarar um momento como esse. Para perceber que essas vivências o PIBID proporciona também. São totalmente inesperadas no contexto de sala de aula. Ótimo. Mas eu fico um pouco curioso, Matheus, para saber um pouquinho como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua rotina enquanto bolsista que está tendo esse primeiro contato com a escola. Bom, então, nesse ano, o projeto de pedagogia ele está fazendo, fez o estudo dos documentos da escola. Nós realizamos nas terças-feiras observações, a turma do ensino fundamental, anos iniciais, e monitoria junto com os professores. No decorrer do ano passado, nós organizamos alguns projetos com esses alunos. Então, foram desenvolvidos projetos sobre artes em uma escola, sobre gêneros textuais, foi reconstruído um espaço, uma casinha que tinha no pátio de uma outra escola, sempre observando o que os alunos trazem como um interesse deles ou uma necessidade da escola. Então, sempre que nas terças-feiras nós vamos para a escola, fazer observação, monitoria, e nas quintas-feiras nós viemos aqui para a Univax para fazer estudo, elaborar relatório, buscar alguns embasamentos teóricos sobre aquilo que nós acompanhamos na escola. E nesse dia de quinta-feira, vocês juntam diversos bolsistas que vivem a experiência de escolas distintas? Isso, são duas escolas, então, cada escola tem um grupo de cinco bolsistas, e nós reunimos e relatamos o que cada bolsista, cada grupo observou. A experiência que o outro vive em outra escola também é compartilhada por vocês? Isso, tem um compartilhamento dessas experiências. Ótimo, acho que isso é de uma riqueza fantástica, né? Do senso de ser professor. Com certeza, em alguns momentos, inclusive, eles também fazem visitas a outra escola, que não é a escola que eles estão diretamente ligados. Em alguns subprojetos, isso tem ocorrido, ou para colocar alguma situação diferenciada, para levar uma atividade, uma prática específica, né? Ou até, então, apenas para conhecer essa diferente realidade. E esse é o modelo, mais ou menos, que funciona em todos os subprojetos. Todos eles, nós temos aqui o exemplo da história, o exemplo das ciências biológicas, da pedagogia, mas todos eles funcionam nessa sistemática de vivenciar a escola, trazer relatos, participação de professores. Isso, porque a gente tem um programa institucional, né? E aí nós temos os projetos, dos subprojetos, que na verdade, são as ações específicas de cada subprojeto. E dentro dessas ações específicas, existem algumas comuns. Por exemplo, aproximação e reconhecimento da realidade é uma ação que está prevista em todos os subprojetos. As ações didático-pedagógicas, daí sim, aí elas mudam, né? Quer dizer, a grande ação didático-pedagógica, ela é comum, mas o que vai ser trabalhado, que tipo de práticas, que tipo de metodologias, elas são diferenciadas. todos os grupos têm reuniões, têm momentos de estudo, momentos de discussão. A gente também tem previsão de rodas de formação, que são momentos que a gente conseguiria juntar os alunos de diferentes subprojetos para discutir questões teóricas ou práticas também. Esses momentos, essas rodas de formação ainda, entre subprojetos, não aconteceram, porque a gente iniciou no mês de março, com essa proposta nova, mas são momentos de realmente trazer teoria, prática, ação, reflexão, né? Como dissestes antes, vamos lá para a escola ver a realidade, vamos planejar, vamos nos embasar, né? Vamos ver teóricos, vamos conhecer outras experiências e vamos voltar para a escola, depois vamos voltar para cá para discutir novamente essas questões. E aí também temos previsão, de mostrar essas experiências em outros eventos, não só nos nossos eventos. Então, a gente já teve bolsistas levando essas experiências, essas práticas aqui do programa em outros eventos. O professor Sérgio também, talvez, poderia contar um pouquinho. É, foi bastante interessante, assim, antes, aqui, eu sou formado em história aqui pela universidade, e tive uma experiência com a iniciação científica. Depois, recebendo os bolsistas de iniciação à docência, foi bastante interessante perceber que o programa, ele contempla, além da iniciação à docência, um próprio aprofundamento científico, a partir da escrita e da teorização das próprias práticas. Nesse sentido, ano passado, bolsistas lá, da escola, a partir de uma prática específica, escreveram um artigo. a gente foi co-autor, eu e a coordenadora do subprojeto, na época, a professora Silvana Faleiro. Nós ajudamos a formatar um artigo em cima de uma prática, escrevemos um seminário internacional, no Rio de Janeiro, e acabamos, o trabalho foi aceito e a gente foi para lá com financiamento do programa, do programa de iniciação à docência, dois bolsistas e um supervisor apresentar um projeto de uma prática de uma escola no interior do Rio Grande do Sul em um evento internacional na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quer dizer, são fronteiras que se abrem a partir da escola. Fechamos assim, então, o terceiro bloco e voltaremos logo na sequência falando sobre o quarto seminário institucional do PIBID, o segundo simpósio nacional sobre docência na educação básica e o primeiro congresso internacional de ensino e aprendizagens que acontecerão no mês de junho. Faremos uma sequência ainda do tema atual e depois falamos sobre esses eventos. Voltamos daqui a pouquinho. De volta com o quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, cujo tema é o PIBID, Programa Interinstitucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Estamos aqui com a professora Cristiane Raucho, coordenadora institucional então do PIBID, professora Temes Borel, coordenadora da área do PIBID Univates do Projeto de Ciências Biológicas, professor Sérgio Nunes Lopes, que é supervisor do PIBID Univates do Projeto de História, também professor de uma escola municipal em Arroio do Meio, e do Matheus Lorenzon, que é estudante do curso de pedagogia e bolsista PIBID Univates no Sul Projeto de Pedagogia. Nós, na sequência, vamos falar sobre os eventos específicos que o PIBID está programando agora para o início do mês de junho, mas falávamos no final do bloco anterior sobre essa questão da importância da produção científica, da capacidade de gerar artigo, gerar material e ampliar horizontes, como a experiência que o professor relatava de ter ido para o Rio de Janeiro levar um material desse. Então, um pouquinho mais sobre isso, qual a importância disso, professora Cristiane? É, um dos grandes impactos que a gente poderia dizer do PIBID é a oportunidade e o incentivo que a gente tem dado tanto aos alunos como professores de escrever sobre suas práticas, de publicar essas práticas, de participar em eventos. Então, o PIBID possibilita esse momento de socializar as nossas experiências e, ao mesmo tempo, de conhecer outras experiências em diferentes realidades. Então, um aluno de licenciatura que não participa do PIBID dificilmente participa de eventos, dificilmente escreve um trabalho para um evento. Os professores lá na escola, em função das suas, todas as suas atribuições, de todas as atividades, se não tiverem incentivo, apoio, oportunidades, eles também nem sempre participam. A gente não pode generalizar, mas é uma realidade de fato de que o PIBID tem proporcionado essa possibilidade de participar em eventos, de produzir, de socializar, às vezes, atividades práticas que a gente achava que eram muito simples, que nós realizávamos aqui, mas que têm um grande impacto e que são diferenciais, tanto para a aprendizagem, para a construção do conhecimento. Então, o PIBID proporciona isso também. um fator interessante é que quando os alunos começam a produzir aqui na academia, escrever, escrever o seu artigo, eles começam a se apropriar também desse conhecimento. E o professor que está na prática, no dia a dia, ele começa a ver também um lado da importância do seu trabalho. Ele acaba, muitas vezes, na sua grande maioria, sendo incentivado a continuar até um aperfeiçoamento, procurar uma pós-graduação, porque ele volta àquela vida acadêmica, ele começa a perceber o quanto é interessante fazer produção científica, escrever a sua prática mesmo, a sua vivência, porque, muitas vezes, eles têm essa vivência e acabam não expressando. E são lindas, têm histórias lindíssimas de produção de professores na sua prática fantástica e que passa desapercebido ou, então, passa ao lado. E isso faz com que esses professores comecem a ser motivados novamente a acreditar na docência, acreditar no aperfeiçoamento. E os nossos alunos, pibidianos, os nossos alunos da academia, eles também começam a ver o glamour da docência, que existe, que é uma profissão divina, uma profissão que que ela resgata valores, ela resgata a parte social, nós temos um valor extremamente importante, social, como o professor Sérgio já havia comentado, e, muitas vezes, o professor acaba achando que ele não tem todo esse apreço, todo esse valor merecido. E, quando ele começa a fazer as suas produções acadêmicas, isso acaba sendo resgatado de certa forma. quando um professor da educação básica, que, a princípio, jamais havia pensado em participar, claro, o professor Sérgio não é o seu caso, mas um outro professor que participa até dos eventos aqui na própria instituição, como apresentador da sua prática, ele se sente importante, ele se sente formador, co-formador desses nossos alunos aqui da academia. Essa é uma ideia complementar ao que o professor Sérgio colocava antes de que o professor mesmo lá dentro da escola tem um momento que ele volta a trocar com seus pares. Deixa de ser um guerreiro solitário da sua área de formação dentro da escola, o representante, o senhor história, o senhor biologia, para voltar a ser um elemento do todo, de repensar tanto o processo da licenciatura quanto o processo da sua própria área e do processo do ensino como um todo. Eu acredito que socialmente, professor Sandro, nós, como professores da educação básica, nós sofremos de um problema que temos que romper com ele, que é o problema da autoestima, a gente se subestima. E realmente, a escola é um laboratório interessante para pessoas que estão pensando em ser professores e é um lugar digno, sim. É um lugar de produção de conhecimento, sim. Existe uma metáfora muito corrente entre os professores que estão mais conscientes dessa situação que é aquela, uma metáfora mais ou menos assim de que o professor da educação básica é aquele que põe o ovo e não cacareja. A galinha põe o ovo e cacareja. E o professor da educação básica, ele produz e produz porque, especialmente aqueles professores que vão lá e que encaram a sua profissão com dignidade e com responsabilidade, que se dedicam até a buscar, mesmo ausentes do ambiente acadêmico, mas que estão esforçados em buscar, em inovar nas suas aulas, não tem oportunidade de cacarejar, não tem oportunidade de... Demonstrar, né? Demonstrar o seu... Um ambiente adequado para isso. Exatamente. Eu acho que o PIBID tem mais esse viés, que a partir do momento que nós recebemos pessoas que estão na academia, nós estamos tendo uma oportunidade de dizer, peraí, não é só o que está na academia que está certo e nem só o que está na escola que é errado. Quer dizer, não existe essa dicotomia. Existem dois lugares que precisam conversar e que são lugares privilegiados de formação e que precisam olhar para uma coisa chamada educação com a responsabilidade de cada um no seu espaço. nenhuma nem outra sendo mais importante, mas numa posição de horizontalidade, de responsabilidade compartilhada a partir de uma demanda que a sociedade atribui à educação, né? Porque nós somos os redentores daquilo que se coloca como problema social. Ok, nós vamos falar um pouquinho sobre os eventos, mas antes eu gostaria só de perguntar, Matheus, faz de conta que eles não estão aqui, Matheus. Como é que tu, como aluno, encara essa questão? Tu acha que ser professor ainda é um desafio positivo? Tu acha que tem esse glamour? Ou o aluno, ele hoje vê que o mundo não é tão perfeito, mas mesmo assim eu nasci para sofrer e vamos adiante? Como é que, como é que tu encara isso? Eu acho que o PIBID, ele desconstrói um pouco aquela imagem de professor que tu tem construído. Por exemplo, eu não vi a ideia de ser professor como uma boa ideia, por causa que o professor, às vezes tu vê ele como um sofredor, né? E com o PIBID, tu vê, não, o professor que está na escola, o professor que faz aquele trabalho que parece ser o trabalho bruto, ele também pode ser autor. ele também pode produzir, como o Sérgio falou. Certo. E isso enriquece muito o trabalho e faz querer ser professor realmente. Que bom, que bom. É importante ter essa visão. Professora Cristiane, vamos falar um pouquinho sobre os eventos em si, para que a gente possa também dar o serviço aí do que é que vai acontecer aí na sequência. Vamos lá. O que temos a dizer a respeito desses três eventos que estão programados para os dias 5, 6 e 7 de junho, que seria o quarto seminário institucional do PIBID, segundo simpósio nacional sobre docência na educação básica e primeiro congresso internacional de ensino e aprendizagem. Quer dizer, aí vamos um crescendo, né? Isso. A gente começou em 2011 com o primeiro seminário institucional do PIBID, que é uma das nossas tarefas enquanto participantes desse programa fomentado pela CAPES. Então, vamos para a quarta edição, mas fomos agregando eventos e parcerias. Então, hoje esse evento é organizado pelo PIBID do NIVATES, pelos observatórios da educação, que são programas, nós temos dois aqui na instituição, também financiados pela CAPES, pelos cursos de licenciatura e pelos programas de pós-graduação em ensino e em ensino de ciências exatas. Certo. Então, essas parcerias que fizeram que a gente ampliasse os eventos. Bom, a temática a ser discutida, cognição e aprendizagem, Múltiplos Olhares, temática de 2014. O seu evento começa no dia 5 à tarde com a palestra de abertura focando neurociência e aprendizagem, tema emergente, bem importante, bem complexo, e que nós, como instituição formadora, escolas, professores, precisamos discutir. Segue ao longo do evento a exposição de pôsteres. À noite, nós vamos ter mesa redonda com três profissionais falando, então, de cognição e aprendizagem sobre múltiplos olhares. Na sexta-feira, pela manhã, no dia 6, nós temos grupos de comunicações orais. Então, previamente, os autores submeteram trabalhos que passaram por um comitê científico e foram, então, os aprovados, foram selecionados, exatamente. Esses grupos, eles estão divididos por eixos temáticos, então, vão apresentar esses trabalhos e discuti-los nos devidos grupos. À tarde, nós temos oficinas sendo ministradas por professores da instituição. Temos também exposição de material didático, também havia inscrições para isso. À noite, continua a mesa redonda falando sobre outros olhares de cognição e aprendizagem, então, outros três profissionais. E a palestra de encerramento no sábado é com o professor Antônio Nova, professor da Universidade de Lisboa, tratando de cognição, formação de professores e práticas pedagógicas. Antônio Nova, aliás, o PIBID, está elencado nos princípios escritos por Nova sobre desenvolvimento profissional docente, sobre essa importância de levar a formação de professores para a escola, aproximar a escola e a universidade, enfim. Teremos aqui uma das âncoras teóricas do programa para estar nos relatando sua visão. Exatamente. Ótimo. Vamos lá, quem é que participa, como é que é o processo de inscrições? Bom, o evento é voltado, então, para alunos, professores, comunidade em geral, profissionais da educação. as inscrições são feitas pelo nosso sistema de eventos, então, em www.univates.br barra eventos. As inscrições podem ser feitas, inclusive, no período do evento. Certo. A gente tem o hábito aqui na instituição de deixar essas inscrições abertas após o evento, ainda um dia após, para que se alguém não lembrou... participa, mas formaliza depois para fins de geração de certificados. Isso, exatamente. E temos um site do evento com as informações completas, a programação detalhada, todos os trabalhos que vão ser apresentados, que é o www.univates.br barra seminário pibit. Ok, então, o site oficial da Univates barra seminário pibit. Exatamente. Custos? a um custo aí, a um valor de investimento, né? Isso, até o dia 4 de junho as inscrições custam R$ 70,00. Certo. E durante o evento o valor é R$ 100,00, independente da modalidade de participação. Perfeito. Mais alguma informação a respeito especificamente dos eventos? Só gostaria de deixar o meu depoimento, assim, que realmente eu acho que Nova, Antônio Nova, vale muito a pena ouvi-lo, né? São experiências que a gente não dá para abrir mão, né? Exatamente. Exatamente. E nós convidamos os professores, né, da educação básica aqui da nossa região que se façam presente, né? Porque é aí que é o momento das nossas formações. Excelente. Está feito o convite. acho que é uma oportunidade importante. O programa de hoje nos permitiu ter esse contato não só com o conceito do PIBID, mas a visão da Univates, todas as áreas e com o evento que se aproxima aí, possibilitando que todos, então, possam participar. Eu agradeço a presença aqui de todos pela oportunidade de estarmos conversando sobre o tema e teremos novas situações futuras aí. Espero que haja boas novidades, não só no PIBID, mas também no processo do magistério, da licenciatura, da região, para que a gente possa estar futuramente conversando aqui em novos programas centros. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigada. Portanto, encerramos o nosso programa Centros de hoje e voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. TV Univates. Para você, para o nosso vai. Tchau. Tchau. Tchau.